Um outro caso que eu vou trazer agora, e quero que você preste atenção nessa cena, é de um motociclista que trafega na calçada com a moto e ainda, sabe aonde? Na contramão, vejam só. O homem, inclusive, reclama, chama o infrator pra briga e começa um bate-boca que termina, inclusive, com o pedestre baleado. Gente do céu, que caso é esse? Olha isso. 6h47, ó. E aí, o que o motociclista fez? Atirou no pedestre e ele já está sendo procurado pela polícia. Olha lá, ó. Esse é o momento em que ela atira, o pedestre cai, ó. Você vai acompanhando agora na tela do nosso programa, inclusive, é o seguinte, gente. Nós temos uma reportagem sobre esse caso e quero que você não tire os olhos do primeiro impacto. Fica e foca com o Marcão. Vamos lá! A situação toda aconteceu no bairro Água Verde, em Curitiba, e com muitos carros passando pelo local, como mostram essas imagens que flagram o momento que a moto sobe na calçada e pela contramão. E um pedestre que andava pelo local passa ao lado e começa uma discussão. A vítima retira uma mochila e se aproxima da motocicleta. Depois, ainda tira a camiseta e chama o piloto da moto para a briga. Quando a vítima deixava o local, o atirador saca a arma e dispara. Com a vítima caída, ele sobe na moto e vai embora. O homem baleado tem 40 anos. Ele foi ferido em uma das pernas e, em um quadro de saúde estável, foi socorrido até o hospital do trabalhador e está fora de perigo. As imagens foram encaminhadas à Polícia Civil, que vai investigar o caso para descobrir se a discussão foi motivada pelas infrações de trânsito cometidas pelo condutor da moto e quem é ele. O trânsito acabou terminando em pancadaria e também em fuga. Vejam só as imagens que chegaram para nós, porque um carro desce a rua em alta velocidade e parte de frente com outro veículo. Vejam só. A frente dos dois veículos ficaram destruídas e, em seguida, os motoristas descem ali e começam a discutir com socos e chutes. E de novo, Brasil! De novo, briga de trânsito termina em pancadaria, mas é impressionante, hein? E agora eu quero que vocês reparem que um deles aparece ali revoltado com um pedaço de pau. Os moradores, então, tentaram separar a briga e, segundo a polícia, os envolvidos fugiram e os automóveis foram apreendidos. E tem mais, ó. A esposa do homem que dirigiu o carro, que desce a rua desgovernado, diz que ele estava, adivinha como? Ha! Melado! Vamos lá, o que mais? Chapado! O que mais? Mamado! O que mais? Embriagado! O que mais? Bêbado! Virado o cavalo do cão! Tudo isso, quem disse, foi esposa, né? E aí, o que acontece? Esse caso chegou de Anápolis, Goiás, e você vai acompanhando tudo aqui na tela do nosso programa.